Olá, sou o professor Catiã do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção! As provas da Câmara Municipal de Santo André, cargo agente legislativo 1 nível médio, foram remarcadas para o dia 25 de janeiro de 2024. Portanto, você vai prestar o concurso de Santo André? Temos uma novidade no canal do professor Catiã. Questões de Língua Portuguesa da Banca Instituto Mais. Vejam como que ficará. Temos aqui uma página com questões da Banca Instituto Mais, Língua Portuguesa com Gabarito. Está interessado? Envie seu e-mail nos comentários e receba gratuitamente PDF com as questões de vários concursos da Banca Instituto Mais. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho, assim vocês receberão outras novidades do canal do professor Catiã. E não esqueça, dá um like, porque isto é muito importante para o crescimento do canal e principalmente uma forma de vocês retribuírem as visualizações do canal. E você que está prestando concursos para a Câmara Municipal de Santo André, cliquem na playlist Instituto Mais, link na descrição desta videoaula. Se vocês estiverem interessados, colaborem com o canal clicando no link Valeu Demais. Qualquer contribuição será bem-vinda. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas.